Fala pessoal do Aprendemos Juntos, tudo bem? Matheus por aqui e mais um vídeo tutorial sobre Smart TVs LG. E hoje para ensinar você a fazer um diagnóstico completo na sua Smart TV. Está tendo algum problema de som, imagem ou ainda a TV não está respondendo aos seus comandos? Tem problemas no Bluetooth, no Wi-Fi? Nós vamos resolver por aqui. E além do que, nós vamos ter um diagnóstico completo do sistema do televisor. Eu vou ensinar como. Lembrando que eu estou utilizando aqui como exemplo uma UM7310 de 50 polegadas. Você vai fazer o seguinte, vai clicar no botão de configurações do controle remoto e você vai descer até todas as configurações. Em todas as configurações, nós vamos esperar o sistema carregar e você vai ir até suporte. Em suporte, nós vamos até ajuda rápida. E aqui em ajuda rápida, uma guia de ajuda irá ser aberta na tela do nosso televisor. Por aqui nós temos três itens. Configurações de otimização, verificação de itens e o serviço remoto da LG. Nós vamos utilizar apenas configurações de otimização e verificar itens. Isso porque serviço remoto LG vai ser utilizado quando a assistência técnica fizer uma visita remota. Ou seja, ela vai acessar de forma remota o seu televisor para tentar resolver alguns problemas. Lembrando que nós temos vídeo aqui no canal mostrando como solicitar assistência técnica da Smart TV LG. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro, em configurações de otimização, nós temos os seguintes itens. A inspeção da TV vai ser realizada e aqui nós vamos ter uma parte de otimização. Como isso funciona? Quando eu cliquei, a TV fez uma inspeção no meu televisor e ela mostrou as configurações atuais referentes à entrada onde eu estou e ela me deu uma dica de otimização. Você viu que ela está escrita ali, precisa de conversão de configuração 5. Ali no canto esquerdo, do lado, o botão de otimização. Isso porque o modo de imagem que eu estou atualmente, na entrada HDMI 1, é o modo jogo. E também ela me disse para mudar o volume e também o modo de som para o Clear Voice 3. Isso são dicas de otimização que a TV dá para você. Ou seja, você está com algum problema de som, você está com som baixo, a TV dá uma dica de otimização para que melhore. E nós temos a barra aqui que a gente pode rolar também, em referente ao desligamento automático, que está ligado e ela diz para otimizar para a função desligado. Isso seria mais uma dica em relação às configurações que você tem no seu televisor. Se você quiser otimizar, é só clicar em otimização. Eu não vou otimizar nesse caso. Voltando, nós temos a verificação de itens. Isso é uma parte bem bacana. Quando a gente clica em verificar itens, nós temos duas guias, do autodiagnóstico das configurações da TV e também do status da TV. Vamos clicar primeiro em autodiagnóstico das configurações da TV. Por aqui, nós temos diversos itens de imagem, som, canais, rede, temporizadores e da Content Store, que é a loja de aplicativos da LG. Por aqui, nós conseguimos ver possíveis problemas e ver a resolução adequada e recomendada pela LG. Por exemplo, nas questões da imagem. A tela está escura ou o brilho muda automaticamente. Se você está enfrentando esse problema, você vai clicar por aqui e ela vai te dar uma recomendação, referente a esse diagnóstico, para que você possa fazer. Por exemplo, o modo de imagem que eu estou atualmente, como eu falei, é o modo jogo. Ela pede, então, para que eu mude para o modo padrão. Eu consigo alterar as configurações diretamente por aqui. Também o modo AI Comfort, que está desligado, ela diz para deixar desligado, e a economia de energia também desligada. Você consegue clicar e alterar as configurações por aqui, de acordo com as recomendações da LG. Aqui embaixo, na solução de problemas, nós também conseguimos ver como a gente faz isso de forma manual. E a gente tem a parte de ir para o menu ali embaixo. Então, são partes bem interessantes, mostrando como a gente pode mudar a economia de energia. E o AI Comfort, em relação às três status de configuração que ela me deu aqui em cima. Isso é bem bacana, porque a gente tem os problemas relatados por aqui e como a gente pode mudar. Por exemplo, o movimento da imagem não é natural ou está desconectado. Vamos clicar e vamos ver qual resolução ela nos dá. Ela nos dá para que a gente possa mudar o True Motion. Ou seja, para a gente deixar ele habilitado para otimizar a qualidade de imagens. E também em relação ao cinema real. Então, ela dá possibilidades de você fazer estes ajustes no televisor de forma simples, rápida e prática. Em relação ao som, por exemplo. Não consigo ouvir o som ou o volume está muito baixo. Vamos clicar e vamos ver quais recomendações ela dá. Aqui ela diz para que a gente mude a parte de saída de som e altere o volume de 7 para 10. E a gente consegue fazer um teste de som por aqui também. Vamos clicar e fazer o teste de som. Vamos aguardar. Talvez vocês não consigam ouvir, mas ela está fazendo um teste de som. Se eu consigo ouvir, eu clico em sim e dou um ok. Caso eu não consiga ouvir, eu vou dar um não e ela vai me dar os outros parâmetros para que eu possa modificar. Qualquer coisa que você não consiga ou você não consiga uma solução adequada, ela vai recomendar que você entre em contato com a assistência técnica da LG. Vamos voltar por lá para que a gente possa ir na verificação de itens. Vamos voltar então a todas as configurações e vamos de novo lá em suporte e lá na ajuda. Ajuda rápida. Nós vamos voltar por lá e a gente vai ver agora a verificação de itens. Lembrando que a gente viu ali possíveis problemas e possíveis soluções dadas pela LG em configurações de otimização. Agora em verificação de itens, a TV ela faz o status e você consegue fazer o autodiagnóstico das configurações que nós já estávamos anteriormente. Em verificar o status da TV, nós conseguimos fazer quatro verificações. Em relação ao SmartMagic, que é o controle, nós conseguimos ver em relação ao Bluetooth e ao Wi-Fi, as placas de rede Wi-Fi e Bluetooth, a verificação do RF e do HDMI e do sensor de iluminação. Um exemplo, vou clicar em verificar o sensor de iluminação. Por aqui eu clico em iniciar o diagnóstico e o diagnóstico deu como ok, ou seja, o sensor de iluminação da minha TV está ok. Eu posso clicar em saiba mais para ver mais informações referentes a esta função. Então nós conseguimos fazer tudo isso por aqui. Por exemplo, verificar o Bluetooth ou Wi-Fi, vai aparecer o resultado do diagnóstico por ali quando nós clicarmos em ok. Pronto, os dois foram dados como ok. Este deu um padrão NG, mas significa, desculpa, que ele está funcionando. Clicando em saiba mais, a gente pode ver quais são os erros temporários que podem estar acontecendo por ali. Por exemplo, no Bluetooth e também no Wi-Fi, ele nos ensina como ativar o Wi-Fi ou como conectar um áudio sem fio. Então são essas as possibilidades que a gente consegue fazer com o nosso televisor, o status da TV, o autodiagnóstico das configurações. Nós conseguimos ver tudo isso e muito mais. Também em configurações de otimização, como nós mostramos, ela faz uma inspeção nas configurações que estão na entrada atual e te dá ferramentas e possibilidades de otimizar os processos do televisor. Se você está passando por algum problema, veja se eles estão nessas guias de ajuda rápida e faça os testes recomendados pela LG antes de entrar em contato com uma assistência técnica. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que nos ajuda muito. Se quer saber sobre vídeos novos, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!